Como criar o hábito de caminhar? A gente precisa entender primeiro como que funciona o hábito. O hábito é composto por três dimensões. Primeiro é o gatilho, aquilo que te leva ao comportamento. O comportamento, por sua vez, te leva à recompensa. Vamos pensar então como criar um hábito para que a pessoa comece a caminhar tranquilamente. Ela precisa deixar gatilhos próximos a ela para que ela tenha um start, para ter um comportamento. Esse comportamento, repetido várias vezes, se torna um hábito. Então, deixar uma camisa que você usa para treinar, um tênis próximo à sua cama, conversar com pessoas que praticam atividade física, isso vai fazer com que desperte em você o interesse de criar um hábito. E lembrando que o nosso cérebro funciona mais facilmente, ele não vai gastar muita energia se a gente começar a criar o hábito. Então, seja para ler a Bíblia, ouvir músicas cristãs que vão te trazer intimidade com o Senhor, ou a caminhada, você precisa criar um hábito para que seja fácil para você não gastar muita energia para o seu cérebro. Quais os benefícios da caminhada? Eu falo que sempre o primeiro benefício que tem da caminhada é tirar as pessoas do sedentarismo. O sedentarismo é a causa que leva as pessoas a doenças, a mortes, e quando a pessoa começa a praticar atividade física, seja uma simples caminhada, algo tão comum, leva as pessoas a terem benefícios para a sua vida. Melhor da regulação da pressão arterial, controle da diabetes, pode levar ao emagrecimento. Então, a caminhada já é o primeiro benefício a tirar você do sedentarismo. O que é importante para realizar uma boa caminhada? O importante é você ter um objetivo, o porquê que você está fazendo essa caminhada. E se você conseguir fazer com que você alie a caminhada junto com uma dieta, isso vai fazer com que você consiga melhor êxito, atinja o seu objetivo, e vai te estimular a conseguir mais êxito numa simples caminhada. Existe algum equipamento recomendado para se usar na caminhada? A caminhada é algo tão simples, tão funcional, que a gente fica perguntando o que a gente pode usar para fazer uma caminhada. Mas existe também como você regular essa caminhada, para que você prossiga alcançando, progredindo na sua caminhada. Existem aplicativos hoje que você consegue, no telefone mesmo, você consegue ver quantos passos você deu durante o dia. E tem pessoas também que usam o pedômetro, que você pode calcular e ter alguns mais sofisticados, que vê até quantos quilos você perde durante um longo tempo de caminhada. Levando assim, pensando assim, a mesa de caminhada, quanto tempo você perdeu. Esses equipamentos podem te mostrar isso. Qual o tempo aconselhado para uma caminhada? Para a pessoa que vai começar a praticar atividade física, uma caminhada, eu recomendo assim, de 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana. Você se sentindo bem, você vendo que não está te atrapalhando em nada, você pode aumentar esse tempo de caminhada, levando de 20 para 30 e de repente intensificar os passos assim, fazendo com que você tenha melhor êxito. Caminhar todos os dias faz bem? Eu creio que todo mundo caminha todo dia. É interessante pensar o seguinte, caminhar todos os dias faz bem. É o que você está querendo fazer na caminhada. Se você focar totalmente para um treinamento mesmo, aí você tem que observar a intensidade dessa caminhada, o longo período que você está caminhando ou a quilometragem que você está caminhando, para que você consiga fazer com que a caminhada não faça mal para você. Mas isso dificilmente acontece, sendo que é algo funcional que a gente faz. Então é só pensar a respeito de como você está usando o seu sapato, o que você está fazendo durante esse período. Comer antes de caminhar faz mal? E depois? Comer antes de caminhar não faz mal, sabendo o que você vai comer. Lógico que para caminhar você vai comer um prato de feijoada e sair andando aí, que não vai fazer bem para você. Uma dica que eu dou de alimentação é sempre você comer coisas leves antes da caminhada e pós a caminhada você comer alguma comida com proteínas também, porque querendo ou não, mesmo que seja pouco a intensidade da caminhada, existe um gasto calórico para isso. Então saber regular o que você comer antes e depois é sempre importante procurar um nutricionista. Fazer caminhada emagrece? A caminhada emagrece sim. Imagina você que não faz nada, que apenas fica em casa, não tem tempo para gastar energia física. Você começou a caminhar, você vai ter um gasto calórico. Automaticamente você vai começar, o seu organismo vai entender que você vai precisar mexer nesse metabolismo. Então o metabolismo vai acelerar. Automaticamente, passaram um tempo, você vai precisar mexer um pouco mais na intensidade dessa caminhada ou quantas vezes você está fazendo essa caminhada por semana e aí você vai conseguir emagrecer mais. Mas sempre lembrando que para um bom resultado você tem que aliar a caminhada junto com a dieta. Existe algum horário mais indicado para caminhar? Os horários que a gente sempre recomenda que não fique entre 11 da manhã ou 2 horas da tarde, que é o horário que o sol está mais forte. Então quando você for caminhar, observe se você consegue caminhar antes de 11 horas e depois às 14 horas. Mas esse período é exatamente o tempo que você tem para caminhar. Então procure um lugar onde você possa estar protegido do sol. De repente você tem 30 minutos do horário do seu almoço para fazer alguma coisa. E só observar esses detalhes aí que vai dar certo sim. Devo fazer um exame médico antes de começar a me exercitar? Toda atividade física a gente aconselha para as pessoas fazerem ou avaliação física ou a liberação de um médico para que nenhum problema possa aparecer durante o período de caminhada. O que acontece muito é que muitas pessoas quando vão para o trabalho preferem deixar o carro em casa. Eu aconselho muito a fazer isso. Mas é importante lembrar que de repente o calçado que você está fazendo esse percurso não seja adequado. E hoje existe palmilhos que você pode colocar em qualquer tipo de calçado que vai te trazer o mínimo de conforto, fazendo com que você consiga caminhar tranquilamente. Mas o ideal é você procurar alguém especializado para te orientar melhor a maneira correta de você fazer uma caminhada sem muitos prejuízos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.